Praticar esporte demais faz mal à saúde? O coração é um músculo, então ele tem vida útil, correto? Aquele esporte de alta performance aumenta o risco de morte? São todas perguntas polêmicas e elas serão respondidas agora, no segundo episódio do podcast Bora Correr com o Breno Perruzzi. E quem vai responder é o nosso entrevistado de hoje, que já está aqui, é o cardiologista, doutor Renato Max. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Renato. É isso, Breno. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando do meu trabalho e do esporte que eu mais amo. E na parte do endurance de alta performance, que a gente já fez algumas provas, então é um tema bastante picante, bem controverso também na medicina, dizemos a parte, nem os próprios especialistas têm uma certeza em relação a isso, mas eu trouxe aqui alguns dados que corroboram com a minha teoria, que não esporte demais e alta performance não aumenta a mortalidade. Todas essas perguntas vão ser respondidas, essas e muito mais, são perguntas, como o doutor Renato já falou, controvérsias, controvérsias sempre geram muito debate, geram debate nos próprios especialistas, imagine nos praticantes, pior ainda nos leigos, nas pessoas que não praticam esporte, e muitos deles usam essas falsas respostas para continuar não praticando esportes. Mas é isso, o nosso podcast, o Bora Correio Comerano Perruzzi, vale salientar, vale ressaltar, é muito importante, ele está no ar e ele é viável, ele é viabilizado graças a dois parceiros comerciais muito fortes, mas é sempre bom destacar a meia maratona do sol, Cicred e o sistema Fé Comércio SESC. Sobre o sistema SESC, inclusive, para você que está aí sedentário, só passar esse recadinho antes da gente começar aqui, de fato, a entrevista. O SESC tem um leque enorme de modalidades esportivas para você que quer uma vida mais saudável, tem natação, tem hidroginástica, tem pilates, tem funcional e muito mais. Quer saber todos os detalhes? Basta acessar o www.sescrn.com.br. Vamos começar aqui a entrevista com o doutor Renato, antes disso, vale lembrar, deixa o seu like aí já de cara, não paga nada, é de graça, nos ajuda a manter o trabalho, dá o seu joinha aí no YouTube, no vídeo e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, está perdendo tempo. Doutor Renato, vamos a, propriamente dito, agora a entrevista. A gente já deu algumas perguntas no início, já deu a sua primeira resposta. Por que que esporte demais não faz mal à saúde? Vamos começar do início, Breno. Então, assim, essa ideia que o esporte demais vem mal, vem do surgimento até da maratona. Você sabe mais ou menos como é que a maratona surgiu lá atrás? Por que que se chama maratona? Tem uma, não sei se é lenda, mas tem uma história de um soldado que foi de uma cidade, até a cidade de maratona e a distância era de 42 quilômetros, 195 metros. Isso. E depois que ele chegou lá, ele morreu. É, exatamente. Um recado, né? É, não é lenda não, é história, né? É fato. 490 a.C., um soldado correu de maratona até Atenas, né? Pra avisar que o exército grego tinha vencido os persas. E assim que ele deu a notícia, ele morreu logo em seguida. E a distância era essa distância que hoje a gente corre a maratona. Então, foi uma ideia criada já desde o seu início, até mesmo os estudiosos lá no passado, como Hipócrates, falava que ninguém está em um estado mais arriscado que a saúde, que os atletas. Galeno também citou muito isso, que o atleta era submetido a um esforço muito extremo e morria antes. Mas hoje, na medicina moderna, a gente vê diversas publicações falando que o esporte de alta performance, o endurance, os atletas olímpicos, eles vivem mais e morrem menos também de problemas cardiovasculares. Então, é um tema polêmico. Alguns especialistas acreditam que mate mais, tenha mais chance de doença cardiovascular e outros não. E um dado interessante que, pra mim, é o que mais bate em relação a isso, porque o atleta de endurance, de alta performance, ele tem um VO2, que é o consumo de oxigênio mais alto. Agora, o número da população, o número de pessoas da população que tem esse VO2 mais alto é menor, concorda? Sim. Então, se morrerem, por exemplo, 5 pessoas num total de 100, vai ser 5%, concorda? E se morrerem 5% em relação a 1.000, vai diminuir bastante, vai pra 0,5%. Então, a curva em U, que diz, né, a partir de um determinado momento do VO2 mais alto, começa a aumentar a mortalidade, é exatamente matemática. Então, se há um número menor de indivíduos nessa população, óbvio que o percentual vai ser maior. Agora, você falou que isso gera debate entre os próprios especialistas. Vocês, cardiologistas e fisiologistas, sei lá, os especialistas, os profissionais da área. Vocês, muitas vezes, têm uns que defendem a tese que o esporte é mais, obviamente, aumenta a longevidade, e outros que não. Por que existem esses que defendem que não? Que não aumente a longevidade. É, que seja mais arriscado e tal. Justamente porque a gente tem que, tudo na vida, né, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. E também da forma como ele é prescrito. Se você toma um remédio prescrito por um médico, um especialista, ou faça um tratamento de fisioterapia prescrito por um fisioterapeuta, a chance de você errar na dose é quase zero. E da mesma forma o esporte. O problema se dá no número de pessoas que tentam fazer um esporte de alta performance, né, assim, hoje grande parte das pessoas que concorrem nos age groups, que querem correr uma maratona, a minha maratona tem um nível de treino quase que de um atleta profissional sem uma orientação. E aí reside nesse ponto. E outro ponto é isso em relação a essa, alguns acometimentos cardiovasculares comuns no atleta de endurance. Por exemplo, eu tenho, às vezes eu tenho até receio de estar falando isso, porque as pessoas podem se amedrontar e não querer fazer atividade. Se você analisar os atletas de endurance, ele vai ter uma chance maior de desenvolver arritmias atriais ao longo da vida, tá? Ele vai ter uma maior chance de desenvolver uma calcificação coronariana, mas isso não aumenta a mortalidade cardiovascular. São apenas alterações anatômicas. Ele tem maior chance de desenvolver arritmia? Tem. Mas ele não tem maior taxa de AVC do que uma pessoa sedentária, certo? Ele tem uma maior taxa de calcificação coronariana? Tem. Mas ele não morre mais de infarto. Pelo contrário. Só pra gente deixar claro, esclarecer aqui o nosso web espectador. O que é calcificação coronariana? É aquela placa de gordura que causa um certo grau de obstrução no coração. E aí essa placa pode ser mole ou dura. E no atleta de endurance, essa calcificação é mais estável e não causa obstrução. É apenas uma calcificação. Isso pra atletas de alta performance, de endurance. Só que não aumenta a mortalidade. Então isso às vezes assusta, amedronta as pessoas em relação ao exercício. E qualquer tipo e quantidade de exercício vai ser sempre melhor do que zero. Então se você, a partir de 15 minutos por dia, caminhar, resolvi caminhar 15 minutos por dia, você já está na frente de grande parte da população. Então assim, é muito importante que a gente enfatize qualquer nível e qualquer atividade física. Qual é a melhor atividade física pro paciente? É a que ele mais gosta. Tem gente que gosta de correr, como a gente. Tem gente que vai pro triátil. Tem gente que vai pra luta. Tem gente que vai pro beat tênis, pro tênis. Então a atividade física, o nível de atividade física, na opinião de grande parte dos especialistas, é quanto maior o nível de atividade física, maiores são os benefícios. Agora, sempre como orientação médica, do educador físico. Porque como eu falei, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Ou seja, não inventa de fazer nada sozinho. Começar, você pode até começar sozinho, dar o primeiro passo. Mas no segundo passo já busca... Quando eu falo segundo passo, é no segundo dia. Exatamente. Já busca a orientação de um profissional. Isso aí é básico. Muita gente às vezes me pergunta, ah, Breno, o que é que eu preciso fazer pra começar a correr? Eu disse, ah, se você for ao pé da letra, é calçar um tênis e sair. Mas não é. É preciso buscar as orientações dos profissionais, de um professor de educação física. É o mínimo. Mas antes de você ir pra prática em si, tem que pelo menos fazer seus exames. Saber em que condição você está. Isso é muito importante. Na Itália, por exemplo, desde 1982, passou a ser lei que todo atleta profissional, seja ele juvenil, ele precisa ser avaliado cardiologicamente. Passar por uma consulta e um eletrocardiograma. O impacto nisso, na redução de morte súbita no esporte, foi de 90%. De redução. De redução. Ou seja, nove em cada dez mortes foram evitadas. Com uma análise de uma consulta e um eletrocardiograma. Então, hoje, o esporte se tornou um negócio, um comércio. E as pessoas, às vezes, se preocupam em estar comprando o melhor tênis, o placa de carbono, ou suplementação, e não busca ali aquela avaliação inicial. E eu gosto de falar também que não existe o melhor exame, Breno. Então, normalmente, às vezes, eu recebo essas perguntas nas redes sociais, assim, qual o melhor exame para eu descartar qualquer doença cardiovascular? Eu falo, para mim, o melhor exame é a consulta. Porque na consulta, a gente vai conseguir identificar fatores de risco, conseguir entender qual é o esporte que essa pessoa quer praticar. Se ela é só recreacional, ou se é um atleta, ou se é um atleta profissional, ou é um esportista, como a Sociedade de Medicina do Esporte classifica. Então, assim, é fundamental para que isso ocorra, que o paciente procure, a partir de uma vez por ano, pelo menos dependendo da idade, a avaliação do cardiologista, para que se reduzam as chances de eventos cardiovasculares. Um dado interessante, você tem ideia de qual é a média da faixa etária das pessoas que sofrem algum problema cardíaco durante uma atividade física? Não faço ideia. Somos nós aqui, né? Entre 36 e 45 anos. Normalmente homens. A incidência entre homens é seis vezes maior do que em mulheres. Então, são aquelas pessoas que, a princípio, não teriam nada, não sentem nada, e aí começam a fazer um nível de atividade física. A partir dessa idade, a doença coronariana, que é a placa de gordura, que é o infarto, passa a ter uma maior incidência nesses episódios de morte súbita. Então, é fundamental que qualquer pessoa, independente da idade, porque esse estudo da Itália foi em jovens, a partir de 13 anos de idade. Então, já houve uma incidência na incidência de morte súbita. Ele procure um profissional. Agora, um profissional que seja habilitado a entender também as alterações do atleta. Porque, como eu falei, existem algumas alterações específicas do atleta que o médico ali precisa estar ciente que aquilo ali não é uma alteração. É, tipo, uma consequência do esporte. Você falou aí sobre essa questão da incidência de morte súbita e tal, nessa faixa etária. Esportistas entre 36 e 45 anos. De fato, recentemente morreu um em João Pessoa, um corredor em João Pessoa. Estava, inclusive, se preparando para uma prova. No ano passado, morreram dois triatletas em Maceió. Estavam treinando na Orla também. Fora assim, se a gente for buscar os casos... A própria Maratona de Londres, esse ano, teve a morte de um maratonista. Pois é. E aí eu pergunto, essa questão da morte súbita, ela é, de fato, inevitável? Qualquer pessoa está predisposta a uma morte súbita ou ela é maior, mais arriscada no esportista, nessa faixa etária, durante a prática do exercício? Ou a morte súbita, de fato, é, ah, é um acidente, é inevitável, qualquer pessoa pode acontecer? A morte súbita, do ponto de vista cardiovascular, eu posso estar sendo exagerada aqui, mas 100% delas vão ser evitáveis. Se ele tiver uma consulta com o médico antes, certo? Quando o atleta é mais jovem, são alterações já mais específicas, às vezes alterações congênitas ou músculo do coração um pouquinho mais hipertrofiado, que isso vai ser identificado com o exame físico, com o eletrocardiograma, né? Ou uma conversa, entender o que ele sente, alguma coisa. Já nessa faixa etária que eu passei pra você, de 36 a 45 anos, o exame de rotina cardiológica, né? Assim, vai conversar, vai fazer um eletrocardiograma, pensar qual é o melhor exame pra ele, porque, assim, é, por exemplo, muita gente fala da esteira, né? Vamos fazer aqui o teste ergométrico, aí faz o teste ergométrico, deu normal. 30% dos, dos, dos negativos no teste ergométrico são falsos negativos. Ou seja, pode estar, 3 em cada 10 exames desses podem não ser negativos. Ah, mas por que que isso acontece? Primeiro, porque precisa ver o protocolo que foi usado no exame, né? Pra fazer um teste ergométrico eficaz, você precisa chegar no seu máximo. Se foi submáximo, a gente já não considera. E tem outros parâmetros. Vou lhe dar o exemplo de um paciente que eu atendi. Ele veio com um teste ergométrico normal, acho que tinha 38 anos, e uma história muito característica de doença coronariana na família precoce. E aí ele fala assim, ó, doutor, eu não sinto nada, mas eu gosto de avaliar só de vez em quando uma ansiedadezinha aqui no peito, quando eu tô no pico do esforço. Pronto, a gente progrediu a investigação, esse paciente ganhou um estente no coração. E provavelmente ali eu evitei uma morte súbita, né? Porque o infarto, ele pode cursar com uma arritmia e morrer na hora, ou precisar ir pro hospital, às vezes tem um dano cardiovascular permanente. Ele vai ter disfunção cardiológica. Então assim, as doenças cardiovasculares, na maioria das vezes, elas são evitáveis sim. E naqueles casos que, ah, mas ele fazia os exames de rotina, fazia o exame anualmente, ia sempre ao médico, não tinha nada, as taxas todas em ordem, e de repente a morte súbita. É o que eu tô falando. A gente precisa entender a história do paciente. Se ele tem uma história familiar muito positiva, se ele tem um sintoma que ele não valoriza tanto, mas na conversa você consegue, aí você vai pescar algumas informações e vai direcionar a sua investigação diagnóstica pra isso. Óbvio que em medicina a gente não pode nunca falar 0 a 100%, mas vão ter casos que vão fugir, a gente não vai ter esse diagnóstico. Mas na grande maioria dos casos, a gente vai ser capaz de identificar. E outra coisa, e vai aqui um puxão de orelha também pra você. Olha aí. Existem, né, assim, a gente faz na consulta, pede os exames, certo? Certo. Aí o paciente já chegou na consulta, é um sucesso, né, assim, já veio na consulta. Aí você pediu os exames, aí tem alguns tipos de pacientes, né, que não vão fazer os exames, certo? Outros pacientes vão fazer e vão ler o resultado e não vão mostrar, né? E aí você se enquadra em qual desses aí? Eu pelo menos peguei os primeiros exames e levei, faltam os segundos exames. Então é isso que acontece às vezes. Ah, eu fui todo ano no cardiologista, mas não deu nada. Mas será que o protocolo feito no exame foi o correto? Os exames solicitados foram os mais corretos? Então, assim, eu gosto muito de ter essa visão ampla sobre o atleta. Então, assim, o melhor exame pra mim é a conversa. Tem uma conversa de preguiçoso, falar em conversa, tem uma conversa de preguiçoso, que eu escuto muito, tem um grande amigo meu que ele fala muito isso. Breno, qual o tempo de vida de uma tartaruga? Ah, 200 anos. Ah, e de um coelho? Ah, sei lá, 5 anos, 10 anos. Pois é, a tartaruga vai sempre ali no menor esforço, vive não sei quantos anos. Então, assim, o que é que ele defende? Ele defende, claro, que isso é uma conversa de leigo, mas ele, segundo essa tese, se você passa a sua vida sem muito esforço, você tende a viver mais. O que a gente tá falando aqui é justamente o contrário. Se você se exercitar, você tende a viver mais. Vamos lá, eu gosto de citar, assim, sempre contra dados e fatos no argumento, né, correto? Alguns estudos na sociedade em geral começaram a avaliar os atletas do Tour de France. Pra quem não sabe, o Tour de France é uma volta ciclística de 21 dias. Equivale, Breno, a você subir o Everest sete vezes consecutivas. Só sei a próxima. O Everest, ele tem 7 mil metros de altitude. Então, hoje, a pessoa demora bastante. É um esforço extremo. E nos atletas do Tour de France, alguns medalhistas olímpicos, a mortalidade cardiovascular foi menor. Certo? Assim, eles viveram mais. Teve um estudo que analisou os ciclistas do Tour de France pós-guerra. Porque teve o problema da Primeira e da Segunda Guerra, onde morreram alguns ciclistas, porque era no território europeu. E, se eu não me engano, 4 ou 5 dos pacientes em 2007 já tinham mais de 100 anos. Ou seja, tinham submetido a corrida do Tour de France e a média de corrida de voltas era 2,5. Eles tinham corrido 2 Tour de France e 1,5. Então, acho que essa tese que a tartaruga vive mais do que o coelho serve só para o mundo animal. No mundo do esporte, se o esporte, se o alto desempenho, a alta performance fosse maléfica, os atletas do Tour de France morriam muito cedo. Para quem não conhece o Tour de France, fica até a dica aqui. Tem um documentário na Netflix, no coração do pelotão, lançou agora em junho. Lá vocês vão ver o esforço que o atleta do ciclismo faz durante essa prova. Certo? Como eu falei, sete vezes subiu o Everest. Então, não faz sentido. Eu atuo tanto na prevenção quanto na ponta cardiovascular, porque eu opero. Então, às vezes a gente escuta muitos pacientes que chegam lá na mesa de cirurgia e falam assim, obesidade, tabagismo, sedentarismo. Até eu fui no cardiologista, mas ele me orientou a fazer atividade física e eu não fiz. Então, a gente vê a consequência disso. E se o esporte fosse ruim, ele não tratava insuficiência cardíaca. Pacientes que vão precisar de um transplante de coração, eles fazem tratamento com exercício físico. E alguns deles saem da fila de transplante. Então, assim, o esporte, ele vai salvar vidas. Você sabe qual é a incidência de morte em maratonas? A cada 100 mil. Oito a cada 100 mil. Agora, do coração, 193. Então, 193 pessoas morrem a cada 100 mil. Certo? Violência, 47. Suicídio, que hoje é uma pandemia. 13 a cada 100 mil. Então, esporte demais não mata. Salva. Tem um... Ah, isso... Eu vou ficar batendo nessa tecla aqui, vez por outra, interrompendo... Não interrompendo, mas nas brechas das respostas do doutor Renato. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora, ativa o sininho aí e deixa o like. Deixa o like, dá o seu joinha na nossa entrevista que a gente está tirando dúvidas importantes que podem salvar a sua vida, caso você seja um sedentário. E podem lhe estimular a continuar, a persistir, a perseverar no esporte, caso você já tenha entrado. Doutor Renato, a gente está falando sobre... A gente falou aqui alguma coisa sobre muitos aspectos de alta performance. Mas nem todos os corredores são de alta performance. Existem os corredores que treinam não necessariamente para uma maratona, ou para uma meia-maratona, ou para uma prova de triatlo, e não fazem para tempo, mas para ter uma atividade física. Esses caras também, não quer dizer... Todos os benefícios que a gente citou aqui, eles não são restritos apenas aos corredores de alta performance. Eles englobam os esportistas, de uma forma geral. Se você faz um esporte, se você é corredor, independente da alta performance ou não... Até porque, como eu disse antes da gravação, a performance é relativa. Para uns, a alta performance é um índice, para outros, é outro índice. Então, assim, praticar esporte, independente dessa performance, você já está um passo à frente. Eu gosto muito dessa frase, e é o lema da nossa clínica, assim... Performance é prevenção, e prevenção é performance. E a performance é um conceito subjetivo, certo? Por que as pessoas ligam hoje a performance só aos atletas olímpicos, ou ser campeão do Ironman e tudo? Eu, por exemplo, me considero, e também me considero, como um cara que performou melhor do que muito campeão olímpico. Eu cheguei próximo dos três dígitos de peso, cheguei até 95 quilos com 28 anos. E eu lembro de você, lá em 2012, quando eu corria na Natal Runner, lá você correndo seus três quilômetros, cinco quilômetros... Sofridos. Sofridos ali, mas eu enxergava ali e falava assim, não, esse cara tem potencial como eu comecei lá. Então, você performou muito mais do que um campeão olímpico. Por quê? Você perdeu peso, passou a dificuldade, porque começar a correr com esse peso é muito difícil, foi vencendo os seus limites, foi criando novos desafios, e qual o maior prêmio disso tudo? São as medalhas que você ganha no final da prova? Com certeza não. É a sua saúde, a sua longevidade. Agora, como você citou, é muito importante. A partir de 15 minutos de caminhada leve por dia, você já tem um benefício. A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica que tem que ter pelo menos 150 minutos na semana. Então, você já tem um benefício. Um benefício com 150 minutos na semana. Mas se você está zero, zero, você que está parado, está fazendo nada, quer começar a fazer alguma atividade física, englobar isso 10 minutos todo dia, você já está à frente de grande parte da população. Você já vai economizando aí, vai ganhando longevidade. Então, assim, qualquer atividade física e qualquer intensidade, qualquer quantidade é melhor do que zero. Então, se você começou, você já tem benefício. Agora, sempre com orientação. Não adianta você começar... Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Isso. Quando eu comecei a correr, morava em São Paulo ainda, então eu comecei a correr na doida, não conseguia correr um quilômetro. Correr 200 metros, começar aquele negócio de gordinho, né? Que é coçando as coxas, ficar tudo vermelho. E aí fui evoluindo. Daqui a pouco eu estava correndo 10 quilômetros todo dia, depois de uns 3 meses. E aí, o que aconteceu? Machuquei o joelho. Por quê? Porque eu não tinha uma orientação. E aí, depois, com orientação, eu consegui alcançar alguns objetivos no esporte. E o maior prêmio disso tudo não foi ter completado Ironman, maratona. É a longevidade que eu venho ganhando. Hoje, eu tenho 41 anos. Se olhar uma foto minha com 28, eu pareço mais novo hoje. Não só por fora. Por dentro, hoje, eu tenho muito mais disposição do que eu tinha com 28 para 29 anos. Deixa eu aproveitar mais essa brecha aqui, doutor Renato, para falar dos nossos patrocinadores. A meia maratona do sol, o Cicred. Chega esse ano a sua nona edição. E as inscrições estão abertas. Estamos aí no segundo lote. Não espera virar o terceiro lote para você pagar mais caro. Então, aproveite que ainda estamos no segundo lote. A prova será no dia 16 de setembro próximo. Temos aí três meses, mais ou menos, para a prova. Então, corre, se inscreve. MeiaDoSol.com.br A meta dos caras esse ano é chegar aí próximo dos 10 mil atletas inscritos. A Meia do Sol é a maior corrida do Nordeste. E está já entre as mais consolidadas, entre as mais importantes do país. Dá para dizer isso sim. O nosso outro parceiro comercial, nosso outro patrocinador é o SESC. Se você... Estamos falando aqui sobre prática esportiva, sobre iniciar no esporte. Se você está sedentário, o SESC tem diversas opções para você começar. Tem natação, tem hidroginástica, tem pilates, tem funcional e muito mais. Além disso, tem academia climatizada e bem equipada para aqueles que gostam de puxar ferro. Está na hora de se mexer. O SESC tem tudo para te ajudar. Informações, inscrições, tudo o que você precisar no sescrn.com.br. Voltando agora para o doutor Renato. Tem uma outra frase de leigo. Os leigos falam demais. Adoram arrotar razão e arrotar regras. Mas muita gente diz assim, ah, o músculo, o coração é um músculo. Sendo assim, ele tem vida útil. Se você forçar demais, ele tende a quebrar, a romper fácil. Você vai acabar morrendo. Então, não força tanto. Até que ponto isso é verdade? Ou isso é verdade ou não é verdade? Vamos, eu gosto de usar sempre a analogia nas minhas explicações. Se você, por exemplo, for um cara magrinho, fraco e sofreu uma queda, por exemplo. Você não vai ter uma maior chance de fraturar ou ficar mais machucado? Pois bem, o coração é um músculo. Se treinado, ele vai ficar mais forte. Na dose correta. Esquecer dos excessos, tudo. Então, é um músculo. Se treinado, ele vai trabalhar de forma mais eficiente. O que comprova isso? A gente sabe que quem faz esporte, normalmente, né? A frequência cardíaca no repouso, ela vai ser mais baixa. Isso é ruim? Não. Isso é bom, porque ele está tendo uma eficiência de bomba maior com menos batidas. E aí, realmente, se o coração bate menos, ele vai ter uma longevidade maior. Não é em relação à quantidade de exercício. Ele vai bater menos se você fizer exercício. Porque ele vai aumentar a sua musculatura, vai aumentar a eficiência de bombeamento do sangue. E aí, por conta disso, ele pode bater menos. Ele não precisa estar acelerado. Na atividade física, a gente sabe que o coração acelera mais. Por quê? Porque a demanda de energia é muito maior durante o esforço. Mas, ao longo do seu treinamento, e a gente vê isso, por exemplo. Quando a gente começa a correr, a gente usa muito a frequência cardíaca. Aí, daqui a pouco, com um determinado pace, você já está com uma frequência cardíaca menor. Ou seja, a sua eficiência em produção de energia já está maior. E aí, por isso, o coração não precisa acelerar tanto para mandar o sangue para o resto do corpo. Então, isso é bobagem. Falar que o coração tem que ficar parado sem ter necessidade, porque senão, para economizar. Se fosse assim, mais uma vez, os pacientes com insuficiência cardíaca, com indicação de transplante, não estavam sendo indicados para fazer reabilitação cardíaca. Você vê um exemplo assim, eu gosto muito de citar exemplos aqui da nossa cidade. Paluca, que é um dos primeiros triatletas aqui. Ele, infelizmente, tem um ano que ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca. E ele, a gente começou a fazer um trabalho de reabilitação. Primeiro, teve o diagnóstico, para saber qual era o diagnóstico. Então, entramos com as medicações e depois reabilitação no ambiente controlado. Então, assim, a gente está próximo de fazer com que ele volte a pedalar em baixa intensidade, com uma função do coração muito abaixo do normal. Então, se a gente fosse levar para esse lado, o cara que tem um coração doente, ele teria que ficar parado numa cama, sem fazer nada, para as pessoas dando comida para ele. E quanto maior a atividade nesse grupo populacional, às vezes, a grande parte sai da lista de transplante. Tem uma qualidade de vida. Então, isso é muita bobagem. Aquela frase de botequim, frase de conversa de final de noite. E a frase, na verdade, isso é uma desculpa de quem não quer e não gosta de fazer atividade física. Então, o ser humano, ele sempre vai querer criticar. Tem um dado interessante. Sabe quantas pessoas vão morrer até 2030, segundo a Organização Mundial de Saúde, por conta da inatividade? 500 milhões de pessoas vão morrer até 2030. Ou seja, daqui a sete anos. 500 milhões de pessoas vão morrer por sedentarismo, obesidade, porque a inatividade vai gerar obesidade, uma alimentação ruim. Porque o cara que faz atividade física, o cara que corre, ele melhora tudo na vida. Ele vai melhorar a alimentação, vai ser um cara que não vai estar mais exposto às violências externas. Existem estudos, Breno, que comprovam que a mortalidade por acidente de trânsito numa prova que tem uma maratona, reduz próximo à maratona. Porque vão ter ruas mais fechadas, vão ter pessoas ali correndo, e aí isso reduz a mortalidade por violências externas, que é a segunda causa de morte no mundo. A primeira é a cardíaca. 33 pessoas a cada 100 morrem por problemas cardiovasculares. Depois violência e depois câncer. Era interessante que desses 33, quantos são sedentários? Era interessante que tivesse essa estatística. Ah, a cada 100 pessoas, 33... A cada 100 pessoas, 33 que morrem são por conta de doenças cardiovasculares. Pois é, aí era interessante completar essa estatística. Desses 33, quantos são? Posso falar com... Ou praticamente todos. Ou fazer um levantamento só da minha... Basando na sua experiência. Na verdade, na minha experiência, porque eu opero, então, mais de 90%. Assim, são poucos os casos. Isso é interessante citar, porque eu ouvi isso na prova de triatlon, na prova do Aquatlon, né? Assim, há uns dois meses. Fala assim, não, eu não vou fazer esse exame, não, porque vai descobrir que eu tenho algum problema, e eu vou ter que largar o esporte. Pelo contrário, assim, vai descartar, né? Porque grande parte vai estar normal, vai direcionar melhor o seu treinamento com o seu educador físico, e vai evitar que você vire estatística. Como você falou, teve um evento na meia de João Pessoa, né? Eu não lembro se foi antes ou depois da prova, que um jovem, até mais jovem, que a gente faleceu. Tiveram alguns casos aqui em Natal também, de um corredor da equipe desafio, que faleceu um pouco depois de correr. Então, essas pessoas viram estatísticas, né? Então, o exame, ele é justamente pra você não virar. E a incidência de alteração é muito baixa. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa consciência, que a avaliação cardiológica antes da atividade, ela é muito mais importante que um tênis de placa de carbono. Vamos supor, né? Assim, é um dado interessante, acho que você deve ter um episódio... Eu vou chegar nessa relação do investimento que cada um faz em saúde e o investimento que a gente faz em equipamentos. Eu vou chegar lá. Mas antes disso, eu queria esgotar esse outro tema, doutor Renato. Já que a gente está falando sobre prevenção e sobre exames, existe uma periodicidade recomendável? Ah, de seis em seis meses, de ano em ano, de três em três meses, a cada dois anos. O que é que o senhor, como cardiologista, recomenda? O que a gente sempre recomenda, certo? É uma avaliação criteriosa, pelo menos anual, se não tivesse essa avaliação... Pelo menos anual. Pelo menos anual. Se essa avaliação estiver normal, pronto. Você está liberado ao longo desse ano para fazer atividade física competitiva. Agora, no decorrer desses 12 meses, você começou a apresentar algum tipo de sintoma, e aí equivale ao alerta. Quais são os sinais relacionados a algum problema cardíaco? Um cansaço maior, né? Agora eu estou fazendo um pace, agora eu estou fazendo um outro, está estranho, um incômodo no peito. As pessoas, às vezes, alegam como incômodo, certo? Uma palpitação, sensação que o coração está saindo do corpo. Ele vai ter que ir antes. Assim, agora a periodicidade, estando normal, são 12 meses. Agora, os pacientes que tiverem algum tipo de alteração, a gente encurta esse tipo de período, ao mesmo tempo que o paciente queira performar melhor, no sentido de que a gente consegue fornecer dados através de uma análise cardiovascular, um teste cardiopulmonar, que vai direcionar o treino do paciente. Então, ele pode ir mais frequente. E aí, num contexto de melhorar de performance, de qualidade. Voltando um pouquinho também de outra fala sua aqui, ainda agora, sobre a frequência cardíaca em repouso de atletas, que é muito baixa. O atleta, ele não passa o dia inteiro treinando. Tem atleta que treina todo dia, tem orientado pela sua planilha. Se o cara treina atleta, ele normalmente vai treinar todo dia. Se o cara é apenas corredor, tem os dias de descanso. Então, no dia de treino, você não treina o dia inteiro, você treina algumas horas. As outras horas, você está em repouso. Nessas horas de repouso, a sua frequência cardíaca é bem mais baixa, um atleta, do que um não-atleta. E dormindo é mais baixa ainda. Ou seja, quando você está em repouso, que é a maior parte do dia, 90% ou 80% do dia, 80% ou 90% do dia, você está com o seu batimento cardíaco mais baixo, o seu coração está descansando melhor. É, existe um conceito que precisa mudar um pouquinho. O repouso é quando você está deitado, certo? Então, você não fica grande parte do tempo do dia em repouso. Se você está trabalhando, não está em repouso. Não está em repouso. Repouso é deitado, sentado no sofá, descansando. Porque até aqui, por exemplo, a gente está sentado, conversando. Então, a gente está pensando no que vai falar, está aqui se movimentando. Então, isso aqui é gasto energético. Não é repouso. Não é repouso. Então, assim, até nesse momento, por exemplo, aqui não é o meu ambiente natural. Meu ambiente natural é dentro de uma sala de cirurgia, dentro do consultório, no laboratório de teste cardipulmonar. Então, ali eu estou na minha zona de conforto. Aqui é uma zona fora de conforto. Mas, mesmo assim, minha frequência cardíaca aqui está dando 62. Entendeu? Assim, por quê? Porque eu tenho uma bagagem que, assim, quem já foi atleta é atleta, mas precisa se manter. Né? Assim, então, eu já fui muito mais atleta do que eu sou hoje. Por conta, justamente, desse estilo de vida. E é por isso que eu falo que a gente, amador, performa mais do que os atletas olímpicos. Porque a gente consegue introduzir isso no nosso dia a dia. Porque isso não é o nosso trabalho. Você tem seu trabalho, você tem sua família, que você precisa cuidar, você precisa dar atenção para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. E aí você consegue, dentro disso tudo, incluir o esporte. Então, o repouso vai passar mais ou menos um terço do seu dia. Que é o que a gente deveria estar dormindo. Né? Se o dorme é oito horas, vai ser um terço do seu dia. E aí, justamente, nesse momento, sua frequência vai estar lá embaixo. O coração. Então, por isso que é importante também, e aí eu volto a enfatizar que precisa ser analisado por alguém que tenha essa experiência. Outro sintoma que eu não falei, Breno, que é muito comum. Essa dor na nuca. Não vou citar nomes aqui, que eu não posso, por conta de vista médico, mas pelo menos três atletas de alta performance daqui, do estudo da cidade, se preparando para provas de endurance, apresentaram elevação de pressão no exame. E aí estavam condicionando a dor na nuca, a posição na bicicleta, a um incômodo do trabalho. E assim, níveis depressóricos altos. 240 de pressão máxima por 160. Então, assim, ninguém é super-homem. Então, esse aí, esse paciente poderia virar estatística. E aí é uma frase até forte que eu falo, assim, porque morrendo, está tudo resolvido. Para quem morreu. Para quem não morreu, não. Para quem está aqui da família, vai sofrer, vai chorar. Agora, grande parte dessas pacientes, às vezes, evoluem com AVC. Aí você imagina aqui, você treina todo dia, pelo menos uma hora e meia por dia. E você tem um AVC. E aí tem que uma pessoa lhe dar banho, lhe alimentar, trocar a sua fralda para o resto da sua vida. Então, por isso que é muito importante essa avaliação. Para que você não vire a estatística de morte, não vire notícia nos sites, como a gente está citando aqui esses casos, e que você possa evoluir. Da mesma forma que grande parte dos problemas cardiovasculares detectados são tratáveis. E você vai poder voltar a fazer atividade física. Tem paciente que operou com quatro pontos de safena e já correu meia maratona. Mais rápido do que muita gente que treina aí. Então, assim, isso não é o enterro do atleta no sentido, você vai ter que parar a atividade física. Não, a gente vai direcionar, vai tratar e aí vai liberar para você atividade física. E aí, por isso que o profissional é importante, porque canso de receber paciente no meu consultório vindo de cardiologista, vindo de clínico geral, falando assim, olha, ele falou para eu parar totalmente de fazer atividade física. Aí eu, calma, vamos ver qual é o seu problema. Não, vamos tratar o que tiver que ser tratado e aí incluir a atividade física no seu dia a dia. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar dessa importância dessa avaliação anual para que a gente reduza essa incidência cardiovascular. A causa de mais morte é o coração, mas é a causa que mais pode se evitar. É um câncer em si, alguns fatores ambientais, você, né, alimentação mais saudável, atividade física reduz câncer, mas a genética, a gente não pode mexer. Você não pode trocar o seu pai, sua mãe, sua árvore genealógica. Mas os fatores adquiridos, você pode. Alimentação, atividade física, entender um sono melhor. Então, tudo isso vem num pacote da atividade física. É verdade. Se inscreve no canal e aproveita agora e dá o seu joinha aqui na entrevista, tá tão legal. Dá o seu like, não paga nada e nos ajuda a manter o trabalho. Doutor Renato, a manter esse programa no ar, inclusive. Doutor Renato, existe uma, dentro dessa lógica do que a gente tá conversando agora, existe então uma dosagem mínima. Você já falou, pra quem não tá fazendo nada, se fizer pelo menos 15 minutos, já tá bom. Existe essa relação dosagem mínima, dosagem máxima. E aí, claro, a gente precisa entender cada pessoa, tem um sedentário total, tem aquele cara que é o atleta que apenas ali, o peladeiro, tem aquele cara que treina regularmente, orientado, e tem o atleta de alta performance de verdade. São cenários diferentes. muito diferentes. É o que eu falei, cinco minutos por dia, o cara ao invés de ter um carro com vidro elétrico, tem o vidro manual. Por que você acha que aumentou a obesidade? As facilidades do dia a dia, cada rolante, elevador, carro com direção hidráulica, você teve carro sem direção hidráulica? Não tinha a ter, não. É pesado, é igual você dirigir um Toyota Bandeirante, vai ser muito mais pesado que você dirigir um carro com direção hidráulica. Então assim, qualquer nível de atividade, ao invés de, aqui eu trabalho no segundo andar, eu vou de elevador, pô, dois andares, pô, inclui isso no seu dia a dia, ali vão ser o quê? Dois minutos, três minutos, e você somando isso, ao longo do seu dia, você vai ter um nível de atividade maior, de sentar ali, poder se exercitar de forma passiva. Então dose mínima, assim, é zero, se você está fazendo dois minutos, já é melhor do que zero. Dose máxima, você tem que tomar muito cuidado com overtraining, se você tem um estresse. O que é overtraining? Treinar demais. Você vai estar muito inflamado, você não vai dar tempo de regenerar suas células, você vai ter maior chance de desenvolver problemas no sono, problemas cardíacos, porque a inflamação vai estar mais alta. Então por isso que eu falo, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então a gente não tem como estipular uma dose máxima, sempre orientado, pelo educador físico, de preferência, pessoas com experiência no esporte que você venha a querer fazer para que você não atue ali. E aí, vamos falar na corrida, o cara que corre só, ele não corre sete dias na semana. Tem gente, tem doido que corre sete dias na semana e está errado. Ele vai correr aí quatro vezes na semana, mas ele vai ter que incluir para não se machucar um fortalecimento muscular, certo? Assim, descansar bem, fisioterapia, uma massagem, seja musculação, a musculação em si é importante para o atleta de corrida. Então assim, evitar esses excessos. E existe uma linha hoje muito importante no treinamento, na época que eu fazia o Ironman, era treino pesado direto. Porque muito atleta quer só fazer, tem vários leões de treino que vai ali, mete um pace alto e a gente só treinava assim. Hoje a linha de treinamento para o atleta de endurance é 80-20 mais ou menos. Você vai conversar com alguns especialistas de treinamento e corrido, o cara, 80-20 é o quê? 80% leve e 20% de alta intensidade. Então não vai ter esse erro, esse problema de overtraining e tudo. Se fosse problema a dose do treinamento, os caras do Tour de France, como eu falei antes, tinha tudo morrido cedo. Campeões olímpicos, os estudos com campeões olímpicos da Finlândia, redução de 34% da mortalidade cardiovascular. Eu vou fazer o papel agora do cara chato de rede social. A gente estava falando, você acabou de dizer que exercício físico é muito bom, quanto mais melhor, quanto mais exercício físico você fizer, quanto mais treinar, você aumenta a sua longevidade. Mas o overtraining é perigoso, treinar demais é perigoso. E aí, doutor, escolha? A escolha está feita. Você vai saber a dose correta do seu treinamento se você tiver pessoas adequadas se te orientando. Vamos ver um time de futebol. Você vai ter uma qualidade no seu time de futebol se você tiver um treinador ali, preparador físico, fisioterapeuta, massagista, nutricionista, psicólogo, para que eles performem. Ele não está fazendo aquilo ali da cabeça dele. Isso aí era lá atrás, década de 50, 60, que o cara tem os vídeos da seleção da Copa de 70, se eu não me engano, de 58, fumando na concentração. Então, isso era no passado. Então, hoje, se você tiver uma orientação, você vai chegar lá. Isso é muito importante. Então, eu não tenho que escolher quanto mais melhor e aí ficar em dúvida em relação ao overtraining. Você vai ter overtraining se você for mal orientado ou indisciplinado, porque ele pode ser bem orientado e um cara indisciplinado fazer as coisas da cabeça dele. Entendi. Vamos agora para um outro tema bem controverso que gera os debates e amador, atleta amador faz muito isso. Investe demais em equipamento, se preocupa em comprar o melhor tênis, aquele que tem a placa de carbono, que vai gastar horrores e quanto é que eu vou comprar aqui de suplementos e tal, mas ele investe demais em equipamento e investe de menos ou não investe na sua condição humana, fisiológica, na sua saúde. Esse é um erro que eu diria, aí não precisa, eu como não sou cardiologista, mas aí você está brincando de roleta russa. Exatamente. Vamos lá para o tênis e a bicicleta. O tênis corre sozinho? Não corre sozinho. Ele não tem um motorzinho que vai fazer com que você melhore sua performance. Os tênis hoje, de placas de carbono, eles fazem com que você economize energia. Mas para que você economize energia com tênis de placa de carbono, primeiro, você precisa correr com a técnica adequada. Então, se você não corre com a técnica adequada, você não vai economizar energia, você vai começar, vai estar desperdiçando energia. Então, assim, existem alguns parâmetros de saúde que a gente pode direcionar o atleta. Eu sou um cara que eu uso de cobaia eu mesmo. Eu fiz a maratona, no Chicago, ano passado. E aí, fui postergando o início dos treinamentos porque eu tinha pego lá, conseguido a vaga em 2019, aí veio pandemia, fui passando, passando, meu primeiro objetivo era fazer 3 horas e 15, lá atrás. Mas aí, mudaram os tempos, veio o filho, veio o casamento. E aí, eu fui postergando o início do treinamento e resolvi começar com 12 semanas. 12 semanas para a prova, correndo 2 quilômetros. E aí, fiz meu exame com 0 semanas para determinar minhas zonas de treinamento. e repeti com 8 semanas. Meu limiar de corrida para maratona estava dando no primeiro treino 6h28, se eu não me engano. E aí, com 8 semanas, caiu para 5h27. se eu não fosse bem orientado por quem estava me planilhando, se eu não tivesse o conhecimento do esporte, eu ia sair a maratona para correr a 5h27, porque o exame estava me dizendo que eu poderia correr a 5h27, só que muscularmente eu não estava preparado. Eu tinha feito 28 quilômetros no máximo e não tinha feito um fortalecimento adequado, e aí fui para correr a 6h e fechei a 5h55. E corri com o meu tênis, não vou fazer aqui propaganda, mas meu tênis de 300 reais. Eu gosto daqueles tênis mais antigos, bem baixinhos, o ex-gordinho que ainda é um pouquinho gordinho que acha que tem 60 quilos, é o que eu sou adaptado, eu não tenho tênis de placa de carbono. E assim, em alguns estudos, você vai conversar com alguns especialistas, mostram a eficácia desses tênis mais caros, que hoje estão na faixa de 1.500 até 2.000 reais, para pessoas que correm rápido. Então, a gente vê pessoas assim, eu, por exemplo, eu vi do meu lado na maratona de Chicago, a quantidade de tênis de placa de carbono, os caras ficando para trás comigo. Porque eu terminei naquela faixa ali, grande parte dos atletas de maratona terminam entre 4h e 4h30. Eu fiz 4h08, 4h09. Eu tenho 3h28 em maratona no Rio. Agora, outros tempos. Mas eu cheguei a 3h28 com orientação. Ali treinando, fazendo tudo. E tenho certeza que se eu tivesse só com um tênis rápido, um tênis melhor, eu não teria feito isso. Entendeu? É, vale também ressaltar aqui que a gente não está fazendo campanha anti-tênis. Não, com certeza não. Compaio de Deus. Antes que alguém diga, ah, vocês estão fazendo um serviço aos acessórios. Não, não é isso. A gente está falando sobre a relação entre acessórios e investimento na saúde. Cada um tem sua importância. A gente só precisa encontrar o equilíbrio entre eles. E, claro, tem pessoas que se adaptam melhor a determinado tipo de acessório e tem outros que precisam de outros acessórios. Aí há uma individualidade muito forte em relação a isso. A gente não está aqui... De forma alguma. Pelo amor de Deus. Eu acho que se a pessoa tem a possibilidade de comprar um tênis disso, ele tem desse importe. A possibilidade e a necessidade. Necessidade. Ele vai melhorar, economiza ali energia em torno de... Eu posso estar chutando aqui, mas eu acho que é 3% de economia de energia. Isso para o cara de altíssima performance, isso faz diferença entre ser pode ou não ser pode. Sim. A pessoa, o amador em si, ele vai conseguir performar, conseguir resultados melhores de diversas outras formas. Né? Assim, fazendo educativos de corrida, fazendo fortalecimento muscular, planilhando com pessoas com experiência em corrida. Porque não é só colocar... Assim, a corrida, a gente pode meter um tênis e sair correndo por aí. Mas se você for melhor orientado, você vai chegar mais longe. É, correr é uma coisa. Treinar corrida é outra. É. E a gente recomenda que você treine em corrida para aumentar a sua longevidade, para melhorar a sua saúde. E se a gente recomenda que você treine em corrida, que você busque orientação. Cardiologista, um ortopedista, o professor de educação física, esses são os pilares... E o nutricionista, esses são os pilares básicos para que você tenha uma melhor condição de ter longevidade no esporte, que no final das contas é isso que a gente quer. É, assim, vou lhe dar um exemplo que a gente, com uma simples consulta e um exame, a gente fez com que um paciente nosso de 65 anos tivesse seu... seu recorde de maratona agora na maratona de Porto Alegre. Ele veio fazer o teste cardipulmonar com a gente, a gente determinou o primeiro limiar dele, depois com os limiares a gente determinou as zonas de treinamento e a gente, no feedback do exame, que a gente gosta sempre de dar o feedback, explicar o resultado para o paciente, comecei a questionar sobre os treinos dele. Ele estava fazendo aqui em torno de 34 quilômetros a 5,30, 5,20 e pouco. Eu falei, rapaz, assim, acho que dá para você bater o seu recorde aí sub-4. vamos direcionar dessa forma, você vai correr nesse nível, ah, mas minha frequência cardíaca, no início sua frequência cardíaca vai ficar mais alta. Por quê? Porque é aquela quantidade absurda de corredores, você começa a querer desviar, você está ansioso por essa largada e o cara que corre longa distância, a corrida começa, para mim, começa nos 10 quilômetros. É onde eu estou ali no meu steady state, na minha velocidade cruzeiro. E aí foi exatamente o que aconteceu. Aí eu falei, não, mas é porque eu fico olhando minha frequência cardíaca instantânea e meu pace instantâneo. Eu falei, não, bote a frequência cardíaca média, a instantânea do lado e o seu pace médio e o pace dá a volta. Não olhe o pace instantâneo, porque cada acelerada que você dá, você vai mudar. Ele, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, faltavam 3 semanas para a prova. Aí, tem 2 semanas, ele mandou para mim, doutor, bati meu recorde aqui, 3 horas e 57. E aconteceu exatamente, ele mandou para mim as curvas de frequência cardíaca. Então, com investimento baixo, um cara que já foi a quinta maratona dele, a primeira foi com 59 anos, ele fez o melhor tempo com 65. Entendeu? Assim, então, a orientação, assim, com certeza ele não iria baixar isso através só de um tênis de placa de carbono ou tomar o melhor gel de carboidrato, melhor cápsula de sal. Enfim, então, com pequenas coisas, a gente pode performar melhor. É verdade. Aproveita esse momento agora para dar o seu like no vídeo. De graça, eu gosto sempre de ressaltar isso. Não paga nada para você dar só o joinha no vídeo e nos ajuda a manter o trabalho. Se inscreve também no canal, o canal da Rádio 96 FM, que já tem mais de 165 mil inscritos, um verdadeiro canhão de audiência. E vamos dar a importância merecida aos nossos patrocinadores Meia Maratona do Sol, o Cicrede, que chega esse ano na sua nona edição, www. Ou melhor, basta só o meia-dosol.com.br, as inscrições estão abertas no segundo lote e o nosso outro patrocinador, o SescRN, o sescrn.com.br, que tem opções sobrando para você iniciar no esporte. Tem natação, hidroginástica, pilates funcional, tem academia climatizada, opção que não falta para você só parar de inventar desculpa e começar. Doutor Renato, tem um outro mito, e isso é mais para quem já começou. A gente que está no esporte há algum tempo, a gente faz aquele exame da esteira com a mascarazinha, popularmente conhecido como ergoespirometria. Aí não é popularmente conhecido, não, é o nome dele de verdade. Esse exame, ele é só para atletas de alta performance? Existe esse mito. Ah, não, não vou fazer esse exame, não. Eu não sou corredor, eu apenas faço caminhada, esse exame é para qualquer pessoa. É, é muito importante a gente escuta isso e escuta o seguinte, espera aí que eu vou me preparar para fazer esse exame. Não é assim, isso não é uma prova, entendeu? É um exame exatamente para descartar problemas cardíacos e pulmonares, além de fornecer dados importantes para o seu treinador. Então, assim, vou lhe responder dessa forma. paciente para indicar transplante cardíaco precisa passar pelo teste cardiopulmonar. Então, ou seja, não é um exame para atleta profissional. Por que que a gente acredita muito nesse exame quando ele é bem feito com protocolo individualizado para o atleta? Porque ele diminui aquele fator dos falsos negativos, né? O teste ergométrico tem em torno de 30%, o ergospirométrico bem feito tem em torno só de 10%. Não existe exame perfeito, ele não vai ter aquele com 100% de eficácia. Então, ele vai ser mais específico, ele analisa muita coisa. O ergométrico ele vai estipular o seu VO2 através de um cálculo. O ergospirométrico ele vai fornecer o seu VO2 porque ele calcula o consumo de oxigênio quanto a produção de gás carbônico. Então, qualquer pessoa pode fazer esse exame se indicado por um médico, né? Quais são as vantagens? Essas que eu falei. Então, tem menos taxa de falso negativo, tá? A gente consegue fornecer excluir doenças cardíacas e doenças pulmonares isso no pós-Covid é muito importante aumentou muito a incidência problemas cardíacos e pulmonares no pós-Covid umas por sequelas do Covid não vamos aqui levar entrar nesse cerne de discussão mas que aumentou aumentou e por que aumentou? Porque as pessoas deixaram de fazer de procurar o médico ou há uma influência do vírus? Enfim. Então, assim a gente consegue eliminar esses fatores direcionar o treinamento não o médico em si do exercício mas ele passa isso para o treinador então é um exame muito importante para quem quer performar no esporte agora performar não só como campeão performar como longevidade como você como eu conseguiu isso no passado saímos saímos da obesidade incluímos atividade física no nosso dia a dia para que a gente viva mais eu espero viver pelo menos 100 anos e eu quero economizar vidas através dos quilômetros que eu vá correr pedalar enfim vai ter que aguentar um tempão viu Mariana aí doutor Renato a gente falando sobre esse exame ergospirométrico eu fiz no final do ano passado já está inclusive na hora de voltar até porque você vai fazer a maratona vamos direcionar daqui 3 meses tem que fazer isso e naquela época eu já estava fazendo o exame a gente conversou e chegou nessa questão do limiar de treinamento Breno você precisa dar passos atrás no que eu imaginava que era regressão que na verdade é do ponto de vista para alguns para essa regressão para outros não mas você precisa subir seu pace para ganhar performance por que? o atleta de endurance o VO2 só para você explicar para você que está assistindo você que é corredor eu precisei correr mais lento para voltar a correr rápido ou para melhorar meu ritmo na verdade o atleta de endurance ele precisa economizar energia ao longo do esforço então ele vai ter que correr sempre em zonas mais baixas então para você melhorar o seu primeiro limiar que é um dos marcadores do exame tem o primeiro limiar o segundo limiar e o pico eu gosto muito de analisar o primeiro limiar é onde a gente vai determinar os E2 você corre uma maratona em torno de Z2 o cara mais experiente dá para correr em Z3 para poder ver então hoje o conceito de treinamento mudou há uma maior incidência nos treinos de baixa intensidade para que você melhore o seu L1 o seu primeiro limiar ele comece a ficar mais demorado a aparecer isso significa o que? que se ele demorar a aparecer você está correndo melhor mais longo com mais eficiência gastando menos energia então ou seja você vai correr uma prova de longa distância longa distância a gente 10 milhas 21 quilômetros 42 ultra Ironman enfim então há essa política esse conceito atual e é muito difícil para o cara que é o corredor correr em baixa intensidade assim porque o cara está acostumado como eu falei estava correndo para a maratona de Chicago a 6 5,50 aí eu tinha que me policiar para correr a 6,30 aí eu perguntava ao meu treinador como é que eu vou correr a 6,30 ele Renato você tem que estar conversando ou seja eu tinha que estar correndo batendo esse papo aqui com você sem estar ofegante então isso é um bom parâmetro para você avaliar se eu estou conseguindo conversar eu estou em baixa intensidade e aí o exame vai lhe fornecer a frequência cardíaca a frequência cardíaca ela pode mudar um pouco em relação a temperatura ao sono e tudo mas há uma variação pequena e ao pace é óbvio que o pace na esteira vai ser diferente do pace na rua mas a gente tenta simular 1% que equivale como se estivesse correndo na rua então assim é fundamental essa orientação agora a gente sempre passa essa informação não só para atleta a gente até oferece essa possibilidade do treinador estar junto desse feedback porque eu aprendo muito com o educador físico com o fisioterapeuta com os atletas para conversar se deixar a gente fica aqui conversando 10 horas falando sobre corrida e a gente não vai se sentir cansado nem sono nem fome porque é uma coisa que a gente está no nosso dia a dia está no nosso DNA para fazer então assim é difícil mas hoje é muito importante não sei se você notou alguma diferença depois de você começar a correr em baixa intensidade no início é chato depois você se acostuma e aí você começa a ver resultado assim como eu vi em 8 semanas eu baixei quase 1 minuto e melhorei em 1 minuto meu limiar então assim faz efeito hoje os campeões mundial de Ironman próprio Cid Barbosa que é aqui da cidade você perguntar ele como que foram os treinamentos dele para o Ironman Brasil agora há duas semanas foi maioria em baixa intensidade com ciência fazendo teste cardipulmonar fazendo teste do lactato medindo a temperatura corpórea avaliando no seu dia a dia tanto é que ele só não bateu exatamente o tempo que ele ele programou porque ele teve que parar para ir no banheiro na bike então assim é ciência o nosso tempo está quase esgotando mas assim o que a gente falou hoje aqui a gente desmistificou diversos mitos que impedem não vou dizer nem que impedem mas que sustentam as desculpas de muita gente que não quer sair do sedentarismo que por N razões preferem ficar no sedentarismo a gente derrubou vários desses mitos e a gente o nosso intuito é incentivar que essas pessoas deixem o sedentarismo que comecem o esporte invistam na sua saúde nas suas vidas e incentivar quem já está no esporte a continuar tem um dado muito interessante um dado local mas para que isso com certeza é um reflexo nacional dos inscritos na meia do sol o ano passado pouco mais de 8 mil inscritos cerca de 40% apenas 35, 40% apenas são atletas inscritos em assessorias marcaram lá que tinham assessorias ou academias mais da metade não está inscrito em assessoria nem em academia ou seja mais da metade são aqueles atletas festivos o cara que se inscreveu ali e tal que uma corrida ou outra mas ele não tem a regularidade de treino no seu cotidiano então essa entrevista daqui é muito esclarecedora para essas pessoas para mais da metade dos corredores de natal por exemplo ou dos que vieram para a meia do sol que é um parâmetro nacional então essa nossa entrevista é para que esses essa mais da metade desses inscritos para que esse cara coloque o treino na sua rotina de vida para que eles vivam mais e aqui dentro desse e aí já entrando nos finalmentos queria agradecer doutor Renato por ter aceito o nosso convite por ter vindo para cá dar essa entrevista quem quiser entrar em contato com o doutor Renato como é que faz tem instagram o seu da clínica pode divulgar você não vai fugir do meu desafio não não esqueci não mas pode procurar a gente pode procurar a gente nas redes sociais no instagram na ictuscardionatal certo e o meu instagram é renatomaxfaria m-a-x-f-a-r-i-a-s e pode qualquer dúvida que venham a ter assistindo essa conversa podem mandar no direct tanto da clínica quanto o meu pessoal que a gente vai estar respondendo se inscrevam a meia do sol eu participei já em duas ocasiões ano passado eu participei como um preparo para a maratona de chicago então assim é uma prova muito organizada é uma prova inclusiva é uma prova que engloba 5 km 10 km e 21 então seja qualquer pessoa é capaz de fazer a prova de 5 km ah eu não corro vai caminhar mas antes passe em consulta com o seu cardiologista e aí fica aqui um desafio qual é esse desafio vamos deixar esse desafio online eu quero provar que com ciência com ciência a gente consegue performar melhor e você vai ter uma melhor qualidade de vida eu sei que esse ano você vai fazer a maratona de Buenos Aires está muito em cima eu até pensei em fazer mas como eu vou subir alguns vulcões um mês antes eu vou ficar 15 dias sem treino sair dessa loucura os treinadores também falaram deixa de ser abusado até Leo Lopes você tem que fazer aqui o fortalecimento para poder melhorar mas eu queria convidar você para em 2024 a gente pensar em fazer uma major olha aí e aí desafiar você da gente fazer um cronograma de treinamento tanto com a sua assessoria que é a CB Sports tanto quanto a Ictus Cardio Natal para a gente poder fazer seus exames mensais determinar seus limiares e também o teste do lactato para que a gente bata seu recorde qual o seu recorde de maratona? 4 horas e 2 por aí mais ou menos tempo oficial isso eu acho que a gente pode botar uma meta eu quero fazer um sub 4 nessa de Buenos Aires não, Buenos Aires vai fazer sub 4 tomara certo você está no caminho certo mas a gente chegar buscar um 3 horas e 50 é assim então é o meu convite da gente ir juntos e treinar juntos aceito né para ver se a gente vai se eu não tiver se eu vou buscar o meu melhor tempo né mas se eu tiver muito distante desse meu melhor tempo eu vou fazer com que eu vou querer correr do seu lado para que você bate bata esse tempo que a gente está especificando vai ter que correr do meu lado agora ah então vamos para a Major em 2024 aceita o desafio eu nem sabia qual era o desafio não pegou surpresa mas vai não aceita tem esse negócio não já vai para Buenos Aires agora uma Major o dia que você eu corri só uma Major que foi Chicago é impressionante Breno 42 quilômetros de pessoas incentivando assim é é outro mundo eu tinha eu tenho esse sonho vou realizar vai fazer as seis quem sabe né é exatamente precisa fazer a primeira vamos fazer em 2024 agora fechado obrigado mais uma vez doutor Renato Max cardiologista cirurgião cardiológico cirurgião cardiovascular obrigado a você que assistiu e obrigado principalmente aos nossos patrocinadores a meia maratona do sol se crede se inscreve no meia do sol ponto com ponto br todos os detalhes para você sair do sedentarismo via sesc inclusive ok dá um joinha se você gostou dá um joinha no youtube no nosso vídeo é de graça e nos ajuda a manter o trabalho e se inscreve no canal até o próximo episódio até a terça-feira que vem a terça-feira a terça-feira a terça-feira a terça-feira